Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Januária, acusado de cometer crime de extorsão. A prisão foi possível após a vítima denunciar o caso. O homem natural de Montes Claros foi preso em Januária, após a Polícia Investigativa descobrir que ele planejava praticar o crime de extorsão. A blessa ocorrência iniciou-se na manhã de hoje, quando o nosso delegado regional, Dr. Raimundo, recebeu uma ligação de uma vítima da cidade de Montalvânia, relatando que ela estava recebendo ligações de uma pessoa não identificada, exigindo a quantia de 10 mil reais para que não efetuasse o sequestro de um familiar dessa vítima. A Polícia Civil começou uma operação no sentido de acompanhar todo e qualquer contato que essa vítima fizesse com o suposto autor. E aí foi marcado um encontro entre eles, no qual a vítima supostamente entregaria a quantia exigida e houve o monitoramento da Polícia Civil nesse encontro. Para prender o autor em flagrante, a equipe do delegado Farley Guedes montou campana. Com a orientação do nosso delegado regional, foi repassada as informações de que a vítima estaria hoje em Januária e que ela já teria feito contato. O autor já teria feito contato com a vítima e que o dinheiro ia ser entregue efetivamente aqui na cidade. Nesse momento, eu desloquei com duas equipes de policiais e fizemos a campana aguardando o momento da entrega do dinheiro. Ficamos ali próximo à rodoviária, aguardando efetivamente essa entrega. O momento em que a pessoa que estava extortindo a vítima, sob ameaça de sequestrar o seu pai, entrou em contato com a vítima e informou que o dinheiro seria pego pelo mototaxista. Nesse momento, ao avistarmos o mototaxista pegando esse valor, fizemos a campana e o monitoramento do mototaxista até efetivamente a entrega do dinheiro ao autor, onde o mesmo foi preso em flagrante delito e conduzido a essa delegacia pelo crime de extorsão. O mototaxista, inclusive, está aqui como testemunha, não tem nada a ver com o fato, apenas foi contratado para pegar esse valor juntamente com a vítima, mas não sabia nada sobre o fato. Ela fez um montante em dinheiro e colocou também alguns papéis, certo? Mas isso não foi orientação da polícia, ela que mesmo fez isso. E nesse momento, nós visualizamos o mototaxista pegando esse dinheiro. Já sabíamos que ali não tinha aquele montante que anteriormente teria sido solicitado ou exigido pelo autor. E fizemos a prisão dele ali próximo à rodoviária, já com dinheiro da mão do valor que ele estava solicitando a vítima. Só que o valor que ele solicitava a vítima era em torno de aproximadamente 10 mil reais, mas efetivamente não tinha isso no que foi entregue, no valor que foi entregue. Nesse momento ainda não foi feito nenhum levantamento quanto à personalidade do autor. Ainda nós estamos em confecção do RED, vai ser encaminhado ao delegado de plantão, que lavará o RED, lavará o flagrante do autor. E a partir daí nós poderemos qualificá-lo e conseguir no nosso sistema policial informações acerca da... se existe ou não ficha criminal para esse indivíduo. O suspeito tem passagem pela polícia por porte ilegal de armas de fogo e participação em jogo de azar.